É sintomático que o crente fale tanto de carnaval e tão pouco da quarta-feira de cinzas. De certa forma, porque falar sobre problemas do carnaval é um pouco constatar o óbvio. E quando a gente precisa ficar constatando o óbvio, é sinal que tem gente que não está entendendo o óbvio, ou tem gente muito fascinada por outras coisas que o óbvio trazem, né? Ódio, sectarismo... Agora, a quaresma, a quarta-feira de cinzas, essa, infelizmente, deixou de ser óbvia. Deveria ser também. E a gente quase não fala dela. Hoje é dia de celebrar. Celebrar no sentido de trazer à memória. A quarta-feira das cinzas. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito bem-vindo aqui para o canal, mas principalmente para você, que terá certamente indicações mais saudáveis do YouTube a partir do momento que ele identifica, que você gosta de Bíblia, de teologia, que é o assunto desse canal, todos os dias, na medida do que eu consigo entregar. Às vezes, mais de um vídeo por dia a gente tem. Mas se você gosta de Bíblia, de teologia, que é o seu lugar, com o like apertado, com o botão da inscrição feito, com o sino das notificações acionado, tudo isso. Certo? Hoje eu queria falar com você sobre aquele pregador que você mesmo já disse, Ah, esse cara fala muito da graça, mas nunca fala sobre arrependimento. Ah, esse evangelho aí é um evangelho meia boca, porque é só sobre os benefícios das coisas, mas não leva a vida com Deus a sério. Cara, e se tivesse um dia no calendário, na história do cristianismo, dedicado especificamente ao arrependimento? Já que a gente fala que a gente tem que pregar o evangelho da graça, mas tem que pregar sobre arrependimento. E se tivesse um dia que fosse específico para a gente lembrar desse arrependimento? Então, o lance é que tem. E a pergunta é por que você não lembra dele. Esse dia é a quarta-feira de cinzas. É o dia a celebrar, não no sentido da festa, mas no sentido da memória, que o arrependimento faz parte da vida do cristão. A quaresma se inicia nessa quarta-feira de cinzas. A quarta-feira é uma preparação. Sim, a quarta-feira de cinzas não é simplesmente o fim de uma festa pagã. Longe disso. A quarta-feira marca o início da preparação para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas existe em função da Páscoa e não do carnaval. E você tem seis semanas, seis domingos. Sem esses domingos, 40 dias. Com esses domingos, 46 dias. Até a chegada da Páscoa. Nos quais o cristão se prepara, de alguma maneira, para a memória da sexta-feira tenebrosa e da ressurreição vitoriosa de Cristo Jesus. É o período da quaresma. E na quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, a gente inicia o período da quaresma se arrependendo. Percebendo que existe pecado e que esse pecado precisa ser resolvido lá na sexta-feira tenebrosa, lá na sexta-feira das trevas. E aí você vai me dizer, Vitor, isso é coisa de católico. Eu fui católico, eu lembro disso. E aí eu vou dizer para você, isso é coisa de cristão, inclusive católico, inclusive ortodoxo, inclusive protestante. É uma tradição, se você quiser. Ah, mas não está na Bíblia, eu não vou fazer. Tá bom, se arrependa todo dia, não tem problema. Se você, ah, não está na Bíblia, eu não vou fazer, então não faz matemática, não faz cálculo integral diferencial, que não está na Bíblia, não faz cirurgia, transplante de coração, que não está na Bíblia, não faz um monte de coisa. Ah, não, mas isso aí é um assunto espiritual, Vitor. Assunto espiritual tem que estar na Bíblia. Arrependimento está na Bíblia? Está, não está? Então, a partir do momento que a gente tem um mandamento de arrependimento, a gente escolhe um dia que representa isso. Mas arrependa-se todos os dias, não tem problema. O ponto é, por que não mais esse dia? E, deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu digo que é coisa de cristão? Bom, em primeiro lugar, porque católicos celebram a quarta-feira de cinzas como um dia de arrependimento, católicos romanos, os diferentes ortodoxos também, os cóptas também, os luteranos também, os anglicanos também. Presbiterianos, de maneira geral, deveriam, tem muito que esquece, mas também. Se você for em qualquer igreja metodista nos Estados Unidos, também. Todos esses cristãos celebram a quarta-feira de cinzas. É coisa de cristão. E por que é coisa de cristão? Porque o uso das cinzas como símbolo do arrependimento é algo que data de Tertuliano, segundo século. Eusébio de Cesareia, historiador da igreja primitiva, ele documenta algumas oportunidades em que isso acontece. Então a gente segue, da mesma maneira que a gente segue celebrando cultos aos domingos. Porque a gente é cristão e cristão faz isso. E de onde vem a história das cinzas para significar arrependimento? Ué, vem do Antigo Testamento. Você nunca leu passagens em que, quando há muito arrependimento, veste-se de pano de saco e cobre-se de cinzas? É daí que a igreja do segundo século, talvez até do primeiro século, que Tertuliano é do segundo século, mas está relatando coisas que já vêm acontecendo na igreja. Então talvez isso seja bem primevo mesmo. É daí, é da Bíblia que se tira a ideia de cinzas como representação do arrependimento. Portanto, a quarta-feira de cinzas, quando eu digo viva, viva a quarta-feira de cinzas, não é uma celebração tanto de alegria quanto é de lamento por uma questão de, de fato, arrependimento, mas viva no sentido de, realmente, faça parte dessa história. Tente viver a quarta-feira de cinzas. Ela deve ser vivida. Ah, não quer viver na quarta-feira? Viva o ano inteiro. Mas o ponto é que se nós não temos o arrependimento para chegar na cruz, o domingo da ressurreição vira só triunfalismo barato. E por isso a gente se prepara até a chegada da sexta-feira. Se não tem arrependimento, na chegada da cruz, a sexta-feira santa ou a sexta-feira tenebrosa, ela é só um evento emocional que você vai chorar mais uma vez em outra cantata. Agora, com o arrependimento, a sexta-feira tenebrosa, ela ganha todo o significado e todo o sentido do mundo para você. Porque você passou 46 dias refletindo sobre essa questão. E, dentro da tradição cristã, é comum usar cinzas literais. Eu não estou aqui com cinzas literais na minha testa, mas é comum fazer uma cruz com cinzas na testa simbolizando esse arrependimento. E das coisas mais significativas que eu vi na minha experiência em ambientes de pós-cristianismo, urbanos, ao redor do mundo, esses lugares onde pregar o evangelho é cada vez mais difícil, porque existe uma resistência muito grande ao cristianismo, é precisamente as cinzas na testa em sinal de arrependimento que é profundamente respeitado pelo público secularizado. O que as igrejas têm feito nesses lugares? Muitas vezes, lugares em que o proselitismo é mal visto, as celebrações e festas religiosas não são. Então, você vai para os grandes centros urbanos do mundo, que são pós-cristãos, muitas vezes, a maioria deles, você tem, de fato, uma antipatia pelo evangélico, principalmente, pelo cristão, de maneira geral. Mas não existe antipatia pelo jejum do ramadã islâmico. Não existe antipatia pelas diferentes festividades do calendário judaico. Existe um respeito e, às vezes, até, uma certa admiração. Então, igrejas como essas, anglicana, luterana, presbiteriana, metodista, nesses ambientes, eles convidam os seus sacerdotes a sair do templo, da diocese, da paróquia, para a rua com as cinzas e convidar quem queira levar a levar a marca do arrependimento na testa, naquele período de início de quaresma. E, talvez, você já tenha visto na televisão algum repórter estrangeiro com uma sujeirinha assim na testa nessa época do ano, é porque ele foi a uma igreja ou porque, na rua, algum pastor luterano, anglicano, presbiteriano, metodista, perguntou, você conhece a quaresma? Você sabe como se inicia a preparação? Você é cristão? E, de repente, aquele cristão afastado há muitos anos, distante da igreja, vê ali, naquele momento em que se pode simbolizar, inclusive, fisicamente o seu arrependimento, uma oportunidade para retornar. Porque, afinal de contas, ambientes pós-cristãos estão cheios de cristãos que já não querem mais nada com o cristianismo. De repente, a humildade de um sinal visível de arrependimento é suficiente para que aquela pessoa machucada pela igreja perdoe quem o machucou e queira fazer parte também de uma história de arrependimento pessoal. Viva! Viva! Viva a quarta-feira de cinzas! Porque ela pode, sim, trazer vida. Será o mercado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.